Pode ir? Ai, caralho. Um, dois, três, valendo, vai. Quebrou a unha não, né? Por favor. Ela fez aqui uma palma, quase quebra a unha. Quase, quase. Imagina, uma tragédia se abater sobre o Jet Set. Ali de rosa, minha gente, bloco vale aqui no Fortal. E eu tô olhando aqui um camarim fitness. É banana da terra, é batata doce. O pãozinho ali passa longe. Aqui é ovo ou é kiwi? É kiwi, né? É um ovo estranho, né? Tá estranho. Acho que é fruta. Acho que é fruta. Até no trio você se preocupa com a alimentação, não é mesmo? Ai, não. Principalmente porque a gente não pode comer nada que dê azia, né? Você tem refluxo? Eu tenho refluxo. E aí, então, o cuidado é redobrado. Segue o vale. Segue o vale. Ainda pode. Segue o vale. Segue o vale. A lana vale. Bora, 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 bora. Segue o vale. Vem em mim, você cola. Além de desistar, é a hora. Joga a mão. Joga a mão. Sai do chão. Segue o vale. 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 Eu vou ser uma mulher que sempre quando sobe no trio, vem com figurinos extravagantes, ousados, sensuais. Não é esse figurino não, viu, minha gente? Ela tá aqui só pra receber a imprensa. Vocês tão achando que ela vai subir no trio assim? Não. Uma coisa, né, realmente de dona de casa. É isso. Mas teve já algum figurino que você usou no carnaval e outras micaretas que você se arrependeu do tipo, incomodou, você achou que ia ser uma coisa, foi outra? Porque figurino, quando incomoda a minha gente com seis horas de trio, sai de baixo. Ah, mas acontece. Porque figurino da gente é muito elaborado, né? São muitas coisas. É cabeça. Muitas coisas, vírgula, porque às vezes não tem nada, né, Aline? Muitas coisas entre aspas. Né, Aline? Muitas coisas entre aspas. Mas tem esse cabelo aqui que eu tô aguentando desde quatro da tarde. Isso tudo, né? Em quanto tempo de antecedência você se produz? Por exemplo, hoje aqui no Fortal. Minha gente, são exatamente agora oito e dez da noite. Eu comecei... Não, eu comecei três da tarde. Caramba. Sete horas, é. Sete horas antes. Pra subir no trio. Pra estar aqui, né? Que ainda não começou ainda, né? Pra estar aqui, atendendo a imprensa. Me conte aí, vinte anos de carreira já? É isso aí? A matemática? Vinte anos, vinte anos. Vinte anos. E hoje a gente vai comemorar muito. Hoje o tema é Máquina do Tempo. Vou dar uma recapitulada em toda a minha trajetória, desde 2003, 2004, pra cá. Então vai ser uma viagem mesmo. Tem algum momento inesquecível nesses vinte anos de carreira, Aline? Assim, um momento mágico, um momento mais emocionante, um momento assim que se você tiver que botar no top três, ele vai estar. Ah, eu acredito que quando eu fui lançar um primeiro bloco em Salvador e esgotou, e foi uma resposta, né? Que eu tava precisando e veio. Esse momento foi bem importante pra mim. Eu senti, assim, eu falei, caraca, o negócio tá dando bom, vai dar certo. E aí, foi dez anos já de carreira solo, tudo dando certo e tô aqui. Mas são muitos momentos. Não dá pra... Eu pensei nisso porque me marcou muito. Mas são muitos momentos e eu sou ruim de lembrar. Bora circular, minha gente, no bloco Vale hoje com dona Aline Rosa, que tá já comemorando nesses vinte anos de carreira e relembrando o início, né? O início. O início, quando ela veio com aquele cabelo pink, né? Comentário geral no carnaval. Vinte anos, gente, com esse cabelo pink. Imagina, vinte anos atrás, as pessoas olhavam assim, meu Deus, quem é essa louca de cabelo rosa? E não sabia o que tava vindo pela frente. Muito tempo depois. Agora, haja hidratação, né, minha irmã, naquele cabelo. Porque aqui é o quê? Uma peruca, um aplique, né? Um apliquezinho, não é o meu não. O meu tá guardado. Quando você tinha realmente aquele cabelo rosa, que era tinta e não era papel, né, crepom, como as pessoas falavam. Era papel crepom, no começo. Era das vacas magras, né? Das vacas magras. Aí depois começou a entrar um dinheiro e rolou a tinta. Mas estragava muito? Estragava. Estragava. Mas é o normal. Tipo um cabelo descolorido. Mas dá pra ver. O importante era o sucesso que ela fazia com o seu público, né? O importante é que eu tinha o cabelo rosa. Cadê o figurino? Dá pra gente mostrar? Tá onde? Tá guardado ali. Tem algum tema? Máquina do tempo. É? É. Máquina do tempo. É. Você hoje, podendo entrar numa máquina do tempo, você iria pro seu passado ou você iria pro seu futuro? Ixi, eu acho que... Revisitar o passado ou entender o que tá vindo pela frente? Ansiosa de que eu sou, ia pro futuro. É, né? Eu ia ver o que que vai rolar aqui. Bora. Hein? Vou ser mãe em 2025? Eita, será? Será? Larguei, hein? Largou? Larguei. Vai, boca de afofô. No Pino é diferente. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Mais gostoso. E eu sou a Ariana, igual a você, viu, minha irmã? Louvo. Quando a gente fala um negócio, hein, se concretiza. Bora, minha gente, o Vale com a Aline Rosa aqui no Fortal. Ele fica me amparando. Para. Só na rua, mama. Para. 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 Para.